Eu vou fazer o teste do Pikachu? É, Pikachu. Mas por quê? O Pikachu não precisa de dublagem? Ah, então o Pikachu vai falar e agora precisa que essa fala seja dublada, né? Aí beleza, fiz o teste, fiquei ansiosa, nervosa, aquela coisa de teste. Mas esse especificamente era diferente, porque é uma coisa que todo mundo na vida inteira já viu, sabe quem é Pikachu e tudo mais. E aí um dia a gente estava numa confraternização, acho que era de fim de ano. Aí ele, ah, queria te falar um negócio, tá, pode falar. Você passou no teste de fazer o Pikachu. Aí eu assim, com o crepe na mão. Aí eu, caraca, meu olho assim, cheio de água. Fiquei muito feliz, fui dublar, achando assim, ah, vou dublar o Pikachu amanhã. Aí agora, cheguei lá e eu fiz só a cena que o Pikachu fala de fato e que precisou de dublagem. Mas era o Pikachu falando, né? Pouco palavras. O filme foi para o cinema e aí eu estava no cinema e aí quando falou todo mundo, a sala fez assim, ó. Ah, a sala inteira foi muito emocionada.